Fala família, Rafa Oliveira diretamente da Nova Zelândia, aquele nobertino que veio com esse caboclo aqui diretamente do Ceará do Brasil há 5 anos atrás e que ficou aqui na Nova Zelândia pelo lado da legalidade, seja muito bem vindo a mais um vídeo beleza? Galerinha é o seguinte, hoje vai ser o vídeo chave, um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar você aí quase 90% o seu planejamento, tanto pra vir pra Nova Zelândia, seja pra qual país você for, as regras são as mesmas o planejamento é o padrão, entendeu? Independente de como você vê a Nova Zelândia, se você vem como turista ou se você vai pra qualquer outro tipo de país como turista, ou com visto de estudante, ou com visto de trabalho é padrão, então, nome do vídeo, como vocês estão vendo aí no título, como imigrar pra Nova Zelândia da maneira correta padrão, da maneira legal, beleza? Então, sem mais delonges, eu fiz uma listazinha aqui no telefone, já pra gente falar sobre o assunto, certo? Tá posicionando vocês legalzinho aí na câmera, mas tem muitos que vão dizer ah, o primeiro que tem que ser feito é o passaporte, porque se é o passaporte não sai, é, mas aí é coisa de primeira série, né, mano? Claro, se você vai sair do Mercosul, independente do país, você vai precisar do passaporte, beleza, rapaziada? independente do país, saiu do Mercosul, precisou de um passaporte, ah, mas vou viajar pra Argentina só identidade, beleza? Então, vamos lá, é, pra quem não sabe a Nova Zelândia, rapaziada, você consegue ficar aqui não somente por três meses, mas o máximo por nove, é, aí a galera aí dizer, mas como assim a fé, todo mundo diz que é três meses, é, mas você pode renovar, é que nem os Estados Unidos, você vai pros Estados Unidos, você vai ficar seis meses lá, podendo renovar por mais seis, Nova Zelândia também é do mesmo jeito, você pode renovar, você pode ficar aqui até três meses, você pode conseguir o visto que é 47 dólares na internet, entendeu? Pra quem quer saber, tem um tutorial aí, certo? Na minha playlist sobre Nova Zelândia de como é que faz, entendeu? É, outra, o visto normal que você consegue é o visto de três meses, certo? Mas você pode renovar o visto de turista até nove meses, entendeu? Aí pra renovar são outros requisitos, que você vai encontrar aí no site da imigração, pra renovar o visto de turista, você tá aqui dentro do país, beleza? Então, é, trabalhinho de casa, é o passaporte, que todo mundo já sabe, o visto pra Nova Zelândia é 47 dólares, como eu já falei, aí, detalhe, lembrando, pra você viajar pra Nova Zelândia, você precisa ter o visto da vacina, né, Gil? Tem que ter a vacina, a vacina dessa doença, eu não vou falar o nome, porque senão o YouTube vai bloquear o vídeo aqui pra muitas outras pessoas, outras pessoas não vão ter a oportunidade de receber. Tá desse jeito agora? Você não tem o carro dessa merda? É, que se falar o nome aí, já dá problema, não pode falar o nome da doença, é, exatamente. Então, é o seguinte, você tem que ter as vacinas e o certificado que você tomou. Ah, o turma é, mas não tem o certificado. Você tem que dar um jeito de ter o certificado que você tomou as duas doses da vacina, beleza, rapaziada? Certificado ou passaporte, seja lá como é chamado aí no Brasil. Outra também, vacina da febre amarela, mano, é importante, não é só a vacina da doença que tá no mundo que você tem que ter. Essa é a primeira que você tem que ter, a vacina da febre amarela. Então, rapaziada, não marca bobeira, mano, é um vídeo sem mimimi, se inscreve, deixa o like, dá esse apoio pro Nordestino aqui, que a gente tá tentando compartilhar o nosso conhecimento, dá o mais claro que a gente consegue, né, Gil? Então, mano, já se inscreve, deixa o like, dá esse apoio aí, dá esse fortalecimento, pra gente poder tá sabendo sempre que vocês estão querendo um conteúdo, estão querendo saber mais, pra motivar mais a gente pra tá trazendo esse conteúdo aí bacana pra vocês que é sem mimimi, beleza? Então, já falei da vacina da doença, a vacina da febre amarela, agora, documentação, comprovação de renda, né, Gil? Como é que você vai comprovar? Você não pode simplesmente viajar pra Nova Zelândia e a Nova Zelândia vai perguntar, qual é a sua comprovação? A mulher quase ia bater no carro, viu, Gil? Olha aí, rapaziada, essa mulher aqui, vinha passando um carro de lá pra cá, e ela quase ia bater no carro, mano, essa mulher aqui. Ela tava enturdeadinha pra entrar e não conseguia, mano. Tá doido? Nova Zelândia aqui é loucura, mano, você tem que ser ninja na direção aqui pra você não conseguir bater um carro. Não, eles que batem na gente. É, pra você esquivar deles, né? Tá entendendo? Desviar, tem que se desviar deles, eles ruim demais. Então é doido. Então, como é... Então, voltando ao assunto, como é que esse documento de comprovação, rapaz? É um documento que comprova que você tem dinheiro. Ah, mano, tem o dinheiro na conta, isso não quer dizer nada, mano. Você pode estar totalmente desempregado, devido de tudo que você tem aí no Brasil, e tem o dinheiro na conta, mano. Você tem que ter o problema. Mas qual é o comprovante, Rafael? Você tem que ter um CNPJ, você que tem que ter aquele e-mail que é dado aí no Brasil pra autônomo. Você tem que mostrar pra Nova Zelândia que você tá trabalhando, que você vem pra passear na Nova Zelândia e você vai voltar pro Brasil. É mais uma forma de comprovação de renda e uma forma de vínculo que você tem com o Brasil, que você vem pra cá, vai passear aquelas determinadas duas semanas e vai voltar pro seu país. Então, mais do que não, você tem que ter uma comprovação, né, Gil? Você não pode chegar na imigração, a imigração tá, não tá. O que você faz no Brasil? Coça o ovo, sentado assistindo televisão, Jornal do 10, né, Gil? Pode pro seu país. No Facebook, irmão. Pode pro seu país, Gonçalzão. Bom, essa é a resposta que a Nova Zelândia vai fazer. Vou fazer você voltar. É uma viagem que é cara, cansativa. É bom se planejar, rapaziada. Bom, é como eu sempre digo, vários colegas dizem aí, planejamento em primeiro lugar. Beleza, mano? Planejamento. Então, rapaziada. Ah, eu não trabalho. Ah, eu tenho dinheiro, mas não tô trabalhando. Não tenho dinheiro, mas não tenho como comprovar a ligação com o país. Mano, faz um CNPJ, abre uma empresa aí, trabalha um pouquinho na empresa ou acha alguma empresa que ele contrate aí por 4, 5, 6 meses que já é o suficiente aí pra você mostrar. Porque aí você vai dizer com a empresa que você tá trabalhando, você vai dizer que você tá em férias, vai mostrar um documento. Vai lá, Gil. A empresa vai te dar um documento que comprova que você tá de férias, que você tá indo passear na Nova Zelândia. Ou se você tem um CNPJ, conseguiu fazer um e-mail como motoboy, como entregador, seja lá qual é a função, você vai poder comprovar. Eu sou autônomo, consigo. A minha renda é essa. Tá aqui, eu tenho esses valores aqui. E essa é a minha renda que eu faço, semanal, mensal. Isso é uma comprovação de renda que você vai ter, entendeu? Mas, além da comprovação de renda, vai provar pro governo da Nova Zelândia que você tem uma ligação. Se você trabalhar autônomo, você tem cliente. Então, você tem uma ligação forte com o seu país que vai fazer você voltar pro seu país, entendeu, rapaziada? Então, a questão, sempre como eu digo no meu canal, 2 mais 2, C4. Beleza? Então, vamos passar pro próximo. Tem um roteiro, mano. Tem um roteiro do que você vai fazer. Você chega na migração, aí a Nova Zelândia me pergunta, meu mano, beleza? Cansativa a viagem, né? Demais. Eu sei que você tá quebrado. É, é, é... Eu sei que você tá cansado, exausto. Mas, mano, tem como tu me dizer o que que tu vai fazer na Nova Zelândia? Ah, eu vou passear. Certo. Vai passear, curtir, claro, pro turista. Mas aonde? Que exatamente tu tá... Qual os teus planos aqui na Nova Zelândia? Aí o cara diz, não sei. Não é legal, mano. É bom você ter um roteiro. Como é que é o roteiro? Não, eu vou pra... Eu vou pra... Pra... Pra cidade. Tem uma hospedagem lá. Eu vou ficar na cidade. Vou tirar uma semana na cidade pra eu conhecer a cidade de Okra. Tem várias coisas pra eu conhecer. E vou tirar outra semana pra mim ir em Rotorua. Pra mim ir em Taupo, no Rucasfal. Tá indo a ver? Que é a cachoeira. É, eu quero ir no Bang Jambi. Entendeu? Eu quero conhecer as Casas de Hobbit aqui da Nova Zelândia. E são pontos turísticos, entendeu, rapaziada? Eu vou tá vendo também nesse mesmo vídeo, se eu coloco o link aí, de como você fazer aí o seu guia. Onde você se organizar, se basear aí. Como fazer um roteiro de viagem, de turismo. Então, eu vou deixar um link aí, de um site que fala sobre os pontos turísticos aqui da Nova Zelândia. Pra você se basear. Você tira... Você imprime a print. Você imprime aí. Faz um cronograma. Dia tal, vou tá em tal lugar. Dia tal, vou tá em tal lugar. Vamos ir pra esse lugar. Vou alugar um carro. Procuro uma locadora. Tem um planejamentozinho, pelo menos das duas primeiras... Pelo menos na primeira semana que você chegar em Okra. Não precisa dizer que vai ficar só uma semana em Okra. Você pode usar outros pontos principais pra poder conhecer. Pontos turísticos pra poder conhecer também. Beleza, rapaziada? Então, lembrando. Roteiro de viagem. O que você vai fazer na Nova Zelândia, você tem impresso dentro da sua partinha com documentação. Muito bom. Outra também. Ter como comprovar... Ter como comprovar pelo menos mil dólares aí a cada semana. Você vem pra Nova Zelândia. Você vai passar duas semanas, você traz mil dólares. Aproximadamente ali em cash, em dinheiro. E mostra mais cartões de crédito. Cartão de crédito da mamãe, do titio, do vovô, do cachorro, da vizinha. Pega emprestado. Não, não... Eu tô certeza que não vou usar. Vou usar meu dinheiro pra trazer ali como segurança. Pra tá mostrando a imigração. Ó, tem um cartão de crédito de qualquer forma pra poder salvar. Não só dinheiro, mas cartão. Traz Visa, Mastercard. Precisa ser internacional, não. Você precisa ter o cartão de crédito na mão. Visa ou Master. Beleza, rapaziada? Que essa máquina aqui é de boa. Visa ou Master. Show de bola. Ó o menino Gil mudando pra descer aí, ó. Picapezinha nova aí. Quem não assistiu o vídeo da picape nova do Gil aí, certo? Dá a procurada, dá a maratonada nos vídeos anteriores aí na aba vídeo que você vai encontrar. Beleza? Então, vamos continuar. Mil dólares aí, básicos aí, pelo menos pra cada semana. Você vai passar duas semanas, mil dólares pra cada. Ah, mal não tem o dinheiro completo não. Traz só o mil e o resto de cartão. Show de bola. Dá certo também do mesmo jeito. Outra. Eu botei aqui, rapaziada. Seguro viagem e seguro saúde. Mano, isso é opcional. Por que que é opcional, Rafael? Como é que esse sistema de seguro viagem e seguro saúde? Mano, seguro viagem, já tá dizendo. É caso você perder um voo. Você chegar na Nova Zelândia. Aconteceu algum imprevisto na Nova Zelândia por causa desse problema mundial que tá tendo aí. Guerra e tudo mais. Aconteceu um problema, não deu pra você viajar pro dia, você tem o seguro viagem. O seguro viagem vai cobrir a tua viagem pro Brasil em outro dia. Vamos dar um exemplo. Você fez uma viagem, você tá com a viagem marcada pra Nova Zelândia. Por exemplo, vim pra cá. Só que não deu certo embarcar no dia que tu marcou. Por algum motivo, tu ficou doente. Problema do coração, alguma coisa do tipo aconteceu. O seguro viagem vai te dar uma passagem garantida. Ou você marcar pro dia seguinte ou pra outro dia pra você viajar. Essa é a função do seguro viagem. Seguro saúde. É como se fosse o tradicional plano de saúde no Brasil. Você viajou pra gringa aqui, precisa de uma saúde, não conhece ninguém. Ficou doente, foi no hospital. Seguro saúde. E também, né? É muito claro. Seguro viagem, eu já não sei como é que é. Mas o seguro saúde fica mais ou menos aí entre 30 a 60 dólares aí. Nem os holandeses, entendeu? Então, assim, vou deixar na descrição, provavelmente vou deixar na descrição, o contato de alguém. Ou você pode me contactar, que eu passo o contato da pessoa aqui. Porque o contato da pessoa é um WhatsApp. Aí, só que a pessoa sempre troca, ela tem uma agência e tudo mais, tudo legalzinho. Entendeu? Então, de qualquer forma, vou tentar estar aqui na descrição, o contato dessa pessoa, que você pode fazer. Seguro viagem e seguro saúde. Eu, no caso, nunca precisei ir no hospital. Estou cinco anos aqui na Nova Zelândia e nunca fiquei doente, porque eu sempre tratei da minha saúde. Sempre comei muita água, sempre me cuidei. Então, nunca precisei de seguro saúde. E nem de seguro viagem, porque eu sabia que naquele horário, naquele dia, eu ia estar lá pra poder embarcar e viajar. Beleza? Então, se você acha que não consegue, quer se certificar, quer ter mais documento, a gente quer critério seu. Isso é critério. Beleza, rapaziada? E outra, book.com. Beleza? Fazer a reserva do book.com. Você tem que fazer uma reserva. Eu não recomendo você fazer uma reserva em hotéis comuns, se você vir pra Nova Zelândia. Eu recomendo você colocar Okla. Vai ter pelo menos 10 primeiros hotéis ali recomendados. Você escolhe um deles ali. Por mais que você não vai ficar, ou se pra ter que ficar um, dois ou três dias, ou se tem outro plano B aí. Mas você tem que ter uma reserva pra apresentar pra imigração. Recomendo pelo menos 10 primeiros aí, quando você coloca cidade de Okla. Beleza, rapaziada? E outra, passagem de vir de volta. Claro, você não pode vir só pra passagem de revinda. Se você não quiser pagar pela passagem de volta, você tem que ter pelo menos uma passagem de saída da Nova Zelândia. Por exemplo, você vem pra Nova Zelândia e é uma passagem pra fim de, entendeu? Porque eu acho que não funciona você ter, porque são dois países irmãos. Então, não funciona você ter uma passagem pra Nova Zelândia e outra da Nova Zelândia saindo pra Austrália. Me corrija se eu estiver errado. Mas você tem que ter uma passagem saindo da Nova Zelândia. Não sei se indo pra passagem pra Austrália funciona, mas basicamente é Brasil, Argentina ou Chile. Aí, Argentina ou Chile, Nova Zelândia. Nova Zelândia voltando pro Brasil, pro Chile ou pra Buenos Aires. Ou Nova Zelândia saindo pra uma ilha próxima aqui, fim de, ou alguma das ilhas aqui ao redor. Beleza? Então, isso tá totalmente correto. Beleza, rapaziada? Então, acho que é só isso. Vou dar mais uma verificada aqui na lista pra não perder nenhum detalhe. Esse vídeo é importantíssimo. É importante você assistir completo. Beleza, rapaziada? E aí, menino Gil? Puta porra. Caralho, diz isso não, cara. Já tô desanimado já. Os caras pensam que é moleza aqui, né? É, graças a Deus. A gente tá no período de calor. Imagina se a gente estivesse no frio ali embaixo, se tremendo. Falava um com o outro, falando um com o outro, parecendo um canto de escapação do carro saindo fumaça. Pode mostrar pra eles aí. Tá aí, ó. Falinho contra aí. Aí, a minha mão de obra, eu tô tirando o sensor, trocando o sensor da caixa de marcha, que é a guia box, né? Que chama em inglês. Isso aí. Agora, vou colocar no canto ela 3 mil. Tá certo. Show de bola. Que carro é esse, Gil? Uma Mercedes. Uma Mercedes, né? Então, o Gil tá fazendo um serviço aí da Mercedes. Meio da rua. Meio da rua. Tá certo. Então, é isso aí. Daqui um pedacinho eu vou estar vindo. Vou só confirmar aqui que realmente eu falei tudo que vocês precisavam saber. E segura aí, já eu tô voltando. Rapaziada, voltando. Quer dar um jabá, Gil? Um jabazinho pra rapaz aí. Eu tô biso, tô biso. Dá um aí, um... Deus abençoe a todos. Ah, então eu tenho que falar, cara. Ah, galera. Deus abençoe a todos aí. É nóis, rapaziada. Então, foi tudo. Tô um pouco busy, mas dá certo. Certo. Então, foi tudo que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Tá nesse vídeo aqui. Vídeo importantíssimo. 100% crucial. Vídeo padrão pra qualquer imigrante que quer sair do Brasil. Pra qualquer lugar do mundo. Os requisitos, basicamente, são os mesmos. Beleza? Então, eu falo Oliveira. Aqueles dois nordestinos daqui da Nova Zelândia diretamente pro Brasil aí. Vão ficando por aqui. E a gente vê vocês aí no próximo capítulo. Beleza? Valeu, Gil. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Oi! Eu aprendi a ganhar perdendo, subi, descendo e nunca desisti. E de todo o meu sofrimento, não teve lamento, nunca me diminui. Eu desde menininho trabalhava na cidade, meus amigos iam estudar. Minha mãe tão pobrezinha, não pude pagar a escola na rua onde eu fui menininho.